Primeiro, vamos ter um jogo de pular sozinho! Não tem nada de volta! Ok, vamos acabar com o atendimento de base! Temos isso! Não tem nada de volta! Temos isso! Vamos acabar com o atendimento de base! Ok, vamos acabar com o atendimento de base! Eu acho que isso ai vai resolver se eu reabrir o jogo, mas sinceramente, eu tenho muita preguiça de reabrir o jogo. A nossa primeira prioridade é segurar os bancos por tirar essa ferramenta encrochada. Use tudo em sua disposição. Essa é a forma que funciona aqui no novo mundo. Vamos lá. 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 O que é isso? essa é a coisa mais importante da minha arma e eu não entendo porquê olha lá, B, 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 não faz nada ali, tá vendo ali, machado igual a B não ta fazendo nada agora meu jogo ficou com a tela preta, voltou isso sumiu na live também, deixa ver bota de boa eu não sei porquê que meu ataque do B não sai na queria saber ation cina cina traz O ataque meio do dedo está funcionando Olha que beleza, o ratado derrubou a chubara Nossa, caiu 5 metros de distância A gente tem uma personagem de propósito, mas não precisa Não tem entretenimento, só pode ser Não tem todo Fala ai... Pô, eles acabaram de chegar pra morrer, mano... Fala ai... Fala ai... Fala ai... ustain algumas pessoas de rosto. Aí... Ate... Tur cualители se parapetaram da políciaです. ��em! Macro. O que é que é difícil minha arma não querer sair os computadores que eu quero fazer E aí eu faço o que? 3 mestres de Monster Hunter para me auxiliar O que eu faço quando minha arma não quer sair nenhum combo Eu vou testar no controle aqui rapidinho Tem a arma Golpe selvagem, direita Aqui vai, no mouse O que é que está acontecendo? Agora está indo também, abre ele Eu hein Acho que é só o T-Tab da vida que eu tenho que dar aqui para a live que está quebrando meu controle Até perdi o bit de vista Boa 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 Bota Boa Boa A gente vai se juntar, pessoal. Temos muito desculpas. Todas nossas preparações são completas. E tenho a todos vocês a agradecer por trabalhar em uma vez mais para fazer isso acontecer. Estou especialmente impressionado com o 5º, por procurar os Anjanath, apesar de ser novos aqui. É uma menos miseria que está entre nós e capturando a Zora Magdaros. Bem feito. Quando vai Zora chegar na grande rádio? Precisamente no dia. Boa. Vamos passar a operação uma última vez, então. Nossos lutadores vão se reunir no site. Quando o Espírito aparece, a operação vai começar. Nós construímos duas barreiras no caminho do inimigo. O seu objetivo é parar na primeira barreira. Primeiramente prenderá-la com cannais e balista. Depois restrairá-la com binders. Mas tem uma chance de passar. Se assim, iniciarão a fase de montagem da operação. Nessa fase, tentamos tentar a fortalecer mais. Assim, terá uma chance melhor de restrairá-la na segunda barreira. Segura-la com cannais e balista. Eles estão lá por uma razão. Affirmativo, senhor. Tecnistas. Segura-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Não se preocupe, comandante. Tudo vai estar em ordem. Deixe seus olhos abertos durante a operação. Eu vou dar ordem quando a situação se transforma. Que a estrela de Sáffire liga o seu caminho. Deixado! Tá bom. Eu cheguei em coisa do Ratallo sem nem ter derrotado ele. É, quando eu começo a pular sozinho assim, vai ter que apertar o botão direito do mouse. Tinha outro jogo que tinha esse problema, não lembro qual que era. Acho que era no Dark Souls, que tava bloqueando sozinho. Aí eu aperto o botão direito do mouse e para, aí tudo volta normal. Lá nessa estranha relação com a Zora Magdara está perto de atingir no patamar. Vamos capturá-la, repita comigo, capturá-la um dragão ancião. Olha, quando meu avô embarcou naquele navio e veio pra cá com a primeira, ele disse que completaria sua missão aqui no Novo Mundo, ou morreria tentando. Ele havia encontrado sua estrela safira para seguir, como na história. Sempre quis saber no que ele tava pensando na travessar o mar. A Zora Magdara também, será que ele entende o porquê de estar aqui, ou será que ele é só com o perigo? Desculpa, acabei viajando. Ei, acabei de perceber. Você ainda não me disse por que veio ao Novo Mundo. Aposto que você tá fugindo, fugindo de um grupo de assassinos melince, ou assassions, como eu disse ali. Bom, seja como for, as defesas da base estão boas, só pode concluirmos a sua operação. Preparado? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Hora de dar bala! É pra ele, é pra ele! Traz bem rápido, teu maldito! Para o que vai? Espera até que nós terminessem. E pronto, espero. A segunda fluta sempre entrega. Isso vai funcionar. Chief, comandante. Então? Nós vamos ter a preparação de amanhã, eu prometo. Eu vou te manter. Quando o tempo vem, você sabe o que fazer. O operacional vai começar no dia. Parece que temos o trabalho fechado para nós, não é, velho? A próxima noite, Zora vai estar no chão. Tchau. Tchau. Está saindo a gelo monstro. Tchau. 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 Esse daqui, esse daqui, esse daqui Agora, agora! Não tem nada de trás Não tem nada de trás Agora sim Abre! Abre! E aí Caralho, 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 caralho E aí E aí E aí E aí E aí Tá muito feliz, mãe. Não tem medo, mãe. Não tem medo, mãe. O que é que vai pegar? Vai, come on. O que é que vai pegar? Fire! O que é que vai pegar? É bom que o bicho está incrível. Sério que está chegando em mim? Não, o bicho está no avanço porque ele não quer. 100% script. É bom. É bom. É bom. Bota na mão, beleza? Agora só tomou, amigo. Vem na boca. Vocês vão ver a sua boca. Não! Eu quero bater na mãozinha. Ah, não dá. Isso, eu não recentei. Proceda com cuidado. Estou indo para a boca. Não tem problema. Isso é bom. Não tem problema. O que é isso? Nossa! Move! Ai? Não. Onde está? Onde está? Esta besta está a destinar esse beast. Precisa o seu finder. Cláudia! O finder está no top da barreira. Fie com a balista quando está pronto. Ainda está a posta. Acontece! Nós restriamos o movimento. Agora! Fie! Onde está a posta. Acontece! Agora! Fie com tudo que você tem! Nós precisamos descará-lo. Onde está a posta. Acontece! Onde está a posta. Onde está a posta. Não está a posta. Tem que fazer nem cócegas. Onde está a posta. Vou poder ver Tá certo isso? Parece que a gente tá causando zero de impacto É a ferramenta! É a ferramenta! Ainda não vai ficar fraco, abandona esse dever aí Acho que a gente tem que usar o alcanho lá debaixo A gente tem que usar o alcanho Zora Magnaros está chegando o primeiro barrigo Oh não Zora Magnaros está chegando o primeiro barrigo Ok, a próxima fase Zora Magnaros está perdido Zora Magnaros 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 Muito bem Zora Magnaros Eita porra! O Matheus veio pra missão pra roubar nos minérios, tá ligado? O cara veio pra missão pra roubar nos minérios, ai é foda! Tá nem matando os bugs, tá só pegando os meus minérios! Eu juro rapaz! Não sei, tá procurando o próximo outro, mas assim, não sei o que é isso aqui Eu não sei o que é isso aqui Eu vou te dar uma olhada Eu não sei o que é isso aqui 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 Ok! Ok! O segundo magma cor foi destruído! Algo está acontecendo! Está mudando a postura! Acho que está tentando sair! Stay calm and focused! Just keep looking for those magma cores! Está mudando a postura! Ok! 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 Deslizando na lava, que delícia! Tocou toda a mãozinha dele. Morre! Você está bem? Morre! 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 Zora Magdares volta em todos os quatro. Hãs, encontre o magma corpão na trás dele! O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é um dragão ancião. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Bicho meteu a fogo então, o Bicho desse tamanho meteu a fogo na gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas como é que é essa Lamina Dínamo A CIDADE NO BRASIL Ok, gather round, let's get counsel underway First your reports, where do we stand right now? Desde que ele chegou na Grande Ravine, perdemos a dor de ela, senhor. A situação nos tornou bastante difícil. Mas acho que temos uma chance de acabar com a situação, se pudermos pegar a sua carreira no outro lado. Temos algumas boas notícias da equipe de campo na fronte. O movimento tectónico de quando a Zora passou, criou uma fissura na Grande Ravine. Essa fissura é o nosso tiquete para se apoiar com a fantasia. Não tem sentido. Temos exaustado nossos suprimentos durante a última operação. Mesmo que se tivéssemos, não há jeito de poder tirar nada. Então, o que devemos fazer, comandante? Temos que enviar um navio para a Zora. Um navio? Mas com o céu e o céu como eles estão. Não importa. Nós não podemos proceder sem notificar a Zora da Zora. Nós devemos enviar uma palavra e esperar para a decisão. Capitão, posso contar com você? Nunca se preocupa, senhor. Eu estou assistindo a luta do mar e esperando a minha chance de lutar de novo. Parece que a fissura na Grande Ravine não só nos deu um caminho, mas também uma oportunidade. juntos, nós vamos ensinar o que está no outro lado e encontrar o caminho da Zora Magda-Rose. Então tá. Então tá. E aí, parceiro. Vamos ir para uma expedição fora da Grande Ravine. Eu vou ligar. Salve. Tchau. 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 Deixa eu ver essa arma aí É, eu vou fazer essa missão, só quero ver essa arma que você falou Qual que é o nome da bagaça? Lâmina Dinamo? Lâmina Dinamo É uma boa, né? Deixa eu só ver o que essa mulher quer Nada demais Eu sei que parece que o Clus de Verde transformou Meowmos em um quarto provisório, mas para nós caçadores no menor caso, eu prometo Está totalmente Meowbilhado com tudo que Meowsta precisa, você pode gerenciar qualquer equipamento na sua própria caixa de equipamentos Eu espero que não se importe em sentir cocar na frente dos outros, porque você tem colegas de quarto, não te falaram? Não, ok Continuando, seu quarto também tem uma área para gerenciar com a gente do seu amigato, do lado da sua cama, não é conveniente, não? Ah, mais uma coisa, se você precisar acessar o Instagram, é só falar que você come algo Você está aqui para dar uma patinha de noite O objetivo é agradar agora do que o mestre precisa O treino Ok, vamos passar pelas bases de pesquisa Primeiro, preparar sua arma Estes contando Calma aí, eu quero trocar minha arma Dá para trocar uma arma aqui dentro? Aqui Aqui Pô, a lança parece muito pico também de usar, mas não vou continuar. É o Proto Machado? É, né? Não tem nada desse nome de Lamina Genome aqui. Não tem nada desse nome de Lamina Genome. 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 Aqui ó, ela está acesa, aí você puxa o escudo, só dá para bater com o B Tá, então, vai batendo aqui o eixo frasco, certo? Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá 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 Tá, 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 tá Eu tenho bomba sonífera, mas me falta armadilha de choque. Vou fazer armadilha de choque, me falta nada. Eu vou trocar, mas lá eu troco. O gatinho quer mais alguma coisa, aparentemente. Dois ovos daqui? Descerpa aí, é bom demais. Descerpa aí. Descerpa aí. Descerpa aí. Descerpa aí. Descerpa aí. Vamos lá. Se você me lembrou bem, o lugar dele é a esquina de esquerda aqui. Vamos por aqui mais rápido. Lá está a fera. 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 Um grind para pegar montaneta nesse lugar Um grind para pegar montaneta nesse lugar Mãe da posição Mãe doаны Mãe da posição Vamos lá. Sobe ai meu filho, olha o tamanho da pedra Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Não sei por que, é porque nessa altura do jogo você já tinha outros equipamentos, você vendeu eles Apenas o jogo não tem isso, você fez um monte de coisa antes de chegar nas armas onde você está agora Se você vir com a pior armadura para me ajudar você me quebra, porque se você morrer eu perco a recompensa Pensa nisso Na final eu estou jogando zero, estou jogando com uma conta que já tinha, eu preciso das coisas Tchau 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 Quando esse jogo não quer deixar você jogar não tem o que fazer Porque a spawn lock não para Não tem que fazer nada É bem chato na verdade Agora ele está no modo Fox Não quero que esse jogo não Deixa eu dar mais que 2 tapas nele, deixa ele acalmar Ele está estressando Vai passear É uma bicha insuportável Estava quase morto toda vez Certo Mais uma vez consegui dar um tapa Só isso Até amanhã ele morre يع o seu papel avançado avançado aumento Um tapa, tapa em tapa a gente mata, porque é o que dá pra fazer, esse aqui não tá duro pra jogar não, eu falei que quando eu fosse jogar esse jogo ia reclamar pra caralho, fiquei como não reclamar velho, não tem o que fazer velho, é um pegue o povo do inferno E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Inferno É calma que eu estou só no começo, eu vou recuperar muito esse jogo Não peço desculpas, mas peço paciência, não tem como não ficar frustrado Não vai ficar sozinho, não tem como não ficar perto Se eu bicho só ando, vocês já estão me stumbando Tá mancando, não bate Vai pro espaço amigo O diabo vai comer ele lá no... Nossa, ele foi pra caverna do diabo? Está me vir, está me vir Bem dormido, bem dormido Aleluia irmãos Aleluia irmãos Aleluia irmãos Vamos fazer uma expedição na Grande Ravine. Eu vou te dar. Sim, sim, olá! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Willow Man. Um pac mano do bestiário que eu falei, né? Hum, sim... Arte e Fisiologia... A asa dele é quebrável? Ah é, dragão é um elemento no jogo. Vamos para a grande estiladeira. Tem uma espédição. Vamos para a grande estiladeira. Vamos começar a encontrar um caminho em frente. Eu acho que nós podemos entrar, se nós iremos aqui. Zora Madros foi direto em frente. Oh! Nós não estávamos até apontado. Eu acho que há algo bem importante na outra parte. Olhe essa grande fissura que ele fez. Isso... Isso é o poder de um dragão elder. Eu acho que nós temos que ser cuidadosos de não caer aqui. Oh! Wow... Planaltos Coralinos. Eu vou você abaixo lá. Vamos lá! Por aqui! Está dando humor aí, meu filho. Um jogo chamado Monster Hunter. Monstro, caçador? Ou caçador de monstros? Somos a caça ou somos o caçador? Não, não. Tela branca! Sempre que os jogos gostam de botar tela branca quando você está desmaiando. Quando você desmaia a tela não fica branca, fica preta. Você desmaiou, fechou o olho. Por que botar tela branca? Por que botar tela branca? Não tem sentido, velho. Você está abrindo? Eu não sei onde estamos. Ah, vamos lá. A teira do Zoramagdaros foi a última degragação em eu em migrar. Olha, tudo é um desvadeiro que você tentou capturá-lo? Bom, pelo visto, talvez finalmente possamos fazer aquilo que eu não sei você ter aqui. Deve dizer que estou encorajada. Então, bom, não vamos perder mais tempo. Temos que achar a teira do Zoramagdaros. Uma expedição para os Planados Coralentes poderia ser frutífera, não acha? Com motivos óbvios, isso é o que chamamos de área ao redor. Uma boa e minuciosa expedição deve revelar os segredos dos Planados. É uma boa ideia, não é? Eu sei que é uma boa ideia, ela foi minha, agora vamos rápido. Hã, babaca. Fazer uma expedição cuidarosa para os Planados Coralentes parece uma boa ideia para mim. Olá! Não sei se você gostaria de levar isso, é um amuleto, é o tema de toda a minha pesquisa. Acredito que vai melhorar a minha habilidade de equipamento, ou até mesmo conseguir uma nova. Vai, experimente! Desde que fique isolado nos Planados Coralentes, eu estudo as técnicas de fundição dos primeiros serperianos. É um processo longo e árduo, mas eu consegui produzir esse único amuleto. Há décadas espero um caçador que venha e experimente em campo. Dei muito amor a ele por mim, ok? Tá? Um amuleto só pede equipamento que podem ativar a habilidade, só que você vai equipar uma vez. Um amuleto pode ser criado selecionando e forjando equipamento no ferreiro. Alguns podem ser potencializados em melhorar o equipamento enquanto adiciona os efeitos da habilidade. Que é o cara de item, né? Ah, essa galera que tava procurando. Queria poder me arremessar no céu com você, nós já voamos antes, sabia? Muito perigoso para nós caminharmos pelos Planados para descer no vale. Ou não era essa galera que tava procurando? Acho que ainda não posso falar coisa. É amigo, a crise chega para todos. É um amuleto. É um amuleto. Eu não tinha certeza que a gente mora em. É um amuleto. É um amuleto. Eu também tenho um amuleto. Estou tentando bem aqui o jogo Depende de você deixar pular ou não Ae Ae Eu nem lembro que bicho é esse Pra ser sincero com você Ae Ae ela que derruba? Ae 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 Surpreendentemente eu não encontrei nenhuma Tem uma coisa dormindo ali em cima eu acho Ae 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 Eu tinha visto a missão do porco, eu falei mano, o porco precisa matar um tapa, como é que o bicho tá tudo exigendo? A prova não dá pra subir aqui não. Anotado. Vamos lá. Nossa, se o porquinho tiver a mesma vida do porco normal, é só um ataque que pulou com alcance. Esse é o que parece um Velociraptor, né? Que elétrico. Bangu. Esse aí é um monstro que não joga CS. Mas consigo como o Chizu do Suicicu de Kusuke. Esse momento saiu ali. Ah, vai ter uma coisa. Bangu. Bangu. Sim, eu sei que eu não preciso matar o bicho, tá gente? Acho que o bicho é barulho de galinha, mano. E... Corta. Lawrence. Fique à fur Katherine. Fique frio aí galinha... Tšknya. Miro. Vamos lá. oi 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 O que é isso? O que é isso? Eu acho que o scroll não muda nada sinceramente, eu quero que eu passe muito, eu quero que eu nem mexa o scroll e não muda nada. Eu joguei muita coisa fora na minha vida, se mexer o scroll do mal do... quer dizer, se mexer o analógico fosse um problema, não existiria esse problema. O que é isso? 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 Eu estou acostumado com a montaria e não dá pra ficar sem. Pira de ossos Osso robusto Osso coralino. Ah, esse é apresado Pira de ossos 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 Pira Pira de ossos 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 O botão clipar está dando um erro? O que é? A legenda aparecendo? Ah, parece aquele bicho do subnáutico Abilosírio Esse aqui O que é? Chegamos Eu acho que poderíamos construir o campo aqui Vamos perguntar os colegas do subnáutico Parece que a base de pesquisa tem um novo cliente Quer voltar e ver? E pegar algo para comer? Eu queria na verdade falar com os gatinhos aqui antes de eu ir É, eu to ligado, mas o besouro não era o caminho Ai eu nem com medo Esse bicho quer brigar comigo, mano Tô sentindo Tô sentindo a maldade nela O que é? É, eu não sei como eu estou Toma! Eu espero usar a poção para vim curar, velho. É isso aí, mete o pé, velho, eu estou caçando gatos. Está mais para baixo? É isso aí. 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 Começou a jogar a pular sozinha, pronto, resolviu. Mas a terceira frota me disse que você fizeram uma expedição ao planeta Floralina para buscar a pista de tesoura Magdadas. Ela também me disse que tem um caminho pelo Vale Putrefata bem abaixo de nós, que me deu uma ideia. Se fizermos acessar o Vale, precisaremos de uma forma de chegarmos até lá embaixo, então acompanharmos a paz destruída. Ou seja, amarramos ela em balões para reconvertê-la em um dirigível e a líder daqui apoia totalmente. Mas sim, pode equipar à vontade. Do ar poderemos vasculhar o Vale Putrefata sem impedimentos e, com sorte, é lá que poderámos a raça de tesoura. O engenheiro aeronáutico diz que ele se responsabiliza pela construção do dirigível, só precisamos entregar os materiais. De acordo com os cientistas, os materiais de um monstro chamado Paulumo são os ideais. Se você lidar com a caçada do Paulumo, isso vai me liberar para sair para procurar por materiais sem cuidados, combinado? Ah, e toma, o Coroa disse para dar isso para você. É uma ferramenta especial feita de materiais de monstros locais. Eles tinham um punhado de bioamostros espalhados por Asteria e não existiram colocá-los em uso. O Coroa me disse que eles pedem que o novo equipamento ajude você no capa, tem certeza que você vai fazer boas dele. Bom dia, boa sorte. Os balões, o céu, tudo isso é incrível. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Quase é o ferreiro. Agora falta só pegar Um oscurolino Mais uma garra do Tzzi Tzzi Yaku Como é que tinha aqueles gatinhos que caçam pra mim? Eu não tenho acesso a isso ainda É essa galera aqui que eu lembro Eles não falam comigo O zonador tirou férias 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 Eu tô começando a matar bichos pequenos. Mata mais sete. 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 Olá menina. Boa tarde. Aquele minuto para falar sobre a palavra dos nossos queridos caçadores. Mata mais sete. Mata mais sete. Mata mais sete. Chora mais. Mata mais sete. Mata mais sete. Mata mais sete. Abriu-se. Bangou tem que pegar cover né mano. Mata mais sete. Mata mais sete. Ai, eu to meio Tá lá, não é? Impossível, mano Tá bom o que eu to fazendo essa coisa Como que era esse pro outro Toma na cara Não muda nada a velocidade que você faz ou se você aperte ou não Eu apertei que nem louvou toda hora Mesmo tempo de soma Não muda nada Não dá pra te enganar isso aí Tá coi Eu fico balançando igual o que eu perco Muito claro A arma tá cega aqui só Se você resolveu, você comprava até dois Eu acho um saco ele ficar molando a arma do meio do combate Ai, menino, bebê Ai, bebêzinho Calma ai, achei que tava com a arma ali O que é isso? Me gui, me gui O bicho não quer me guiar não, mano Esse vento sumiu Opa, pegada onde? Onde eu preciso de pegada? Estou no rastro O bicho é muito engraçado 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 Cortei, mas aqui custa. Eu tenho duas bombas sedativas só. Na cara, no rabo, na cara, no rabo, na cara, no rabo, no rabo. Eu tenho uma bomba, mas aqui está no rabo. Não, eu tenho uma bomba. Não, eu tenho uma bomba. Não, eu tenho uma bomba. Tá, tá menos puta agora. Tá, tá meia hora, porque eu não sei se bem, né? Não, já vai baixo não. Começou. 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 Beleza. Começou. 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 Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente, qualquer arma à distância para esse bicho que voa, deve fazer a diferença para ele. Vamos jogar de arca no Helens. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.